Eu vou resolver agora a questão 136 que caiu na prova do Enem, Caderno Amarelo, 2018. Bom, o enunciado diz o seguinte, numa atividade de treinamento realizada no Exército de um determinado país, três equipes, Alfa, Beta e Gama, foram designadas a percorrer diferentes caminhos, todos com os mesmos pontos de partida e chegada. Por exemplo, ponto de partida, ponto de chegada, Alfa, Beta e Gama. A equipe Alfa realizou o seu percurso em 90 minutos, com uma velocidade média de 6 km por hora. Observe que o tempo foi dado em minutos e a velocidade em km por hora. É fundamental que a gente converta as unidades para um mesmo referencial, de modo a não ter problema. A equipe Beta também percorreu a sua trajetória em 90 minutos, mas a sua velocidade média foi de 5 km por hora. Com uma velocidade média de 6,5 km por hora, a equipe Gama concluiu o seu caminho em 60 minutos. Ok. Com base nesses dados, foram comparadas as distâncias, distância Beta, distância Alfa e distância Gama. Então, percorridas pelas três equipes. A ordem das distâncias percorridas pelas equipes Alfa, Beta e Gama é exatamente isso que nós temos que responder. O texto diz que a equipe Alfa fez o seu percurso em 90 minutos a uma velocidade média de 6 km por hora. De forma bem direta, 6 km ela faz em 1 hora. 90 minutos tem 1 hora e meia. Então, ela faz 6 km na primeira hora, mais metade dos 6 km na outra meia hora. Isso vai dar um total de 9 km. Então, aqui a distância percorrida foi de 9 km. Equipe Beta, ela percorreu em 90 minutos a uma velocidade de 5 km por hora. A gente pode fazer isso. Para a primeira hora, 5 km. Para a segunda parte, meia hora adicional, mais metade dos 5 km. Então, 7,5 km. Essa é a distância de Beta. E, finalmente, com uma velocidade média de 6,5 km por hora, a equipe Gama concluiu o seu caminho em 60 minutos, que é 1 hora. Ora, se em 1 hora eles fazem 6,5 km, então 60 minutos, 6,5. Pronto. Aqui está a distância Alfa, a distância Beta e a distância Gama. Como é que nós vamos ordenar isso? Ele diz que a distância Gama é menor que a distância Beta e que, por sua vez, é menor que a distância Alfa. Vamos ver? Aqui eu posso dizer que a menor delas é a Gama. Então, a distância Gama é a menor de todas. Ela é menor que a distância Beta, que, por sua vez, é menor que a distância Alfa. Portanto, qual gabarito vai ser marcado? Letra A. A distância Gama é menor que a distância Beta e menor que a distância Alfa. Então, o gabarito aqui é a letra A. A distância Gama é menor que a distância Alfa. A distância A distância Obrigado.